Lagartixa não perde uma Ele é pegador mesmo, véi Tá pavorável? Pavorável Pavorável, pavorável Hoje o trem vai pegar fogo hoje Olha, gente, hoje não foi combinado, gente Hoje encontramos por acaso que Lagartixa Já tá num pavorável, ó Fala aí, Lagartixa Fala aí, Lagartixa É o preço da fama, galera Tô pavorado hoje Pavorável? Pavorável Meu Deus O jeito, Samuel, vai ser contratar Lagartixa pro Megazum O que você acha, Lagartixa? Bom demais Pavorável de novo Eu pensei numa coisa, o que você acha? Hoje, Lagartixa, ser o nosso repórter também Não consegui falar a pergunta Vai ser o seguinte A gente vai fazer um teste com você hoje pra ser repórter do Megazum Topa? Topa Topa Você, então, vai ser o repórter Você vai conduzir esse bonde aqui hoje, tá bom? Eu vou Você vai entrevistar Eu vou entrevistar Você me dá uma olhando ouro aí? E aí, tá gostando da festa? Tô gostando Festa boa? É boa Então, tá bom, então Então Beleza a festa? Beleza Então, você gostou da festa? Só tá ruim porque eu tô trabalhando Então tá É pavorado? É Trabalhando Beleza Então tá Você já cantou com uma mulher? Você já cantou com uma mulher na vida? Não, ainda não Então tá Ainda não? Ainda não Então tá Tá cantando com uma mulher depois Se acha É Sim Posso não que eu sou casado Então tá bom, então Boa noite Eu vou É Entrevistar isso aí Boa noite Boa noite, querido Ei Vamos acertar seu chapéu Pra você ficar bonito Dá um close E aí Como tá vendo a festa aqui? Aí você fala E aí Como tá gostando da festa? Tô adorando A festa tá ótima Sinto como sempre arrasa, né? Casa loucada Pessoas bonitas Gente boa Então tá Então tá bom, então Agora Hein? Hein? Pavorou? Pavorou Bonito Ela é bonita demais Obrigada Ela é muito linda E você É muito morena Linda demais Só o negócio é o seguinte Eu acho Que você Não tem Nem um namorado Não, só solteira 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 Ela aceitou Ela aceitou namorar Lagartixa Depois Dá pra você por aí Mais tarde, né? Aham Tchau